Música Vai vendo aí ó Você vê o poeirão tá aí, o vento tá aí Senhor Jesus, cuida da minha filha, pai Cuida da liça, Senhor Jesus, cuida da liça Meu Deus do céu, nem é bom fechar a janela Nem pode fechar a porta Meu Deus, cuida da liça, Senhor Cuida da liça, Senhor Olha isso aqui Sejam bem-vindos ao canal Descobrindo, eu sou a Ana Garcia E o vídeo que eu trago a vocês hoje é muito chocante Por isso, amados, eu peço que compartilhem com o máximo de pessoas possíveis E claro, se for novo por aqui, eu já te convido para se inscrever aqui no canal E fazer parte da nossa grande família Descobrindo Que Deus os abençoe Na tarde desta terça-feira, dia 15, um violento temporal Assolou a área rural de Itaipulândia, no Paraná Deixando o rastro de destruição E evidenciando a crescente estabilidade climática que o mundo enfrenta A tempestade, acompanhada de ventos ferozes Devastou tanto propriedades agrícolas quanto residenciais Reforçando a preocupação com a intensificação dos eventos climáticos extremos A comunidade de Santo Inês foi uma das mais afetadas Onde um silo de grãos foi praticamente destruído pela força dos ventos De acordo com moradores, parte do silo foi arrancada e espalhada pelo Vindaval Resultando em perdas significativas Além disso, uma fábrica da região também sofreu danos consideráveis E as autoridades locais ainda avaliam a extensão total do impacto Diversas residências foram destelhadas Deixando inúmeras famílias desabrigadas As equipes de resgate estão mobilizadas Prestando assistência aos afetados E trabalhando incansavelmente para realizar os reparos necessários Passou Olha o granizo, olha o granizo Apesar da gravidade da situação Até o momento não foram registrados vítimas No entanto, o cenário de destruição reforça a necessidade de alertas contínuos Pois fenômenos climáticos extremos como este Estão se tornando cada vez mais frequentes e imprevisíveis em todo o mundo Este temporal em Taipulândia é mais um exemplo das condições climáticas adversas Que vem se intensificando globalmente Tempestades severas, enchentes, secas e outros eventos catastróficos Têm sido observados com maior frequência Demonstrando a vulnerabilidade crescente de diversas regiões A instabilidade climática global é um problema que afeta diretamente A segurança e o bem-estar de comunidades inteiras E as autoridades, bem como a população, estão em estado de alerta Para lidar com as consequências desses fenômenos Enquanto o Paraná lida com os estragos causados por este temporal Outras partes do Brasil e do mundo também enfrentam desafios semelhantes Essa intensificação de eventos climáticos extremos Deve ser um chamado a conscientização Pois o planeta experimenta mudanças cada vez mais bruscas e imprevisíveis Bom, independentemente de qual estado você esteja morando Você deve sim ficar em alerta Porque as mudanças climáticas estão afetando o mundo inteiro Temos visto muitos desastres naturais nesses últimos dias E devemos aí estarmos preparados para o pior sim Muito obrigada a todos vocês que assistiram este vídeo E não se esqueçam de compartilhar com o máximo as pessoas possíveis Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família Até breve Telhadinho do clube Lá no meio da roça Uma grama Olha aí, ó Olha isso Olha bem Meu Deus Olha aí Vamos lá. Nem pode fechar a porta Meu Deus Cuida da lista, Senhor Cuida da lista Olha isso Olha isso Olha isso